Uma boa tarde aqui, a granja do senhor governador do estado da Paraíba, a entrada é aqui ó E eu tô aqui subindo a avenida Beira Rio, gente, mais uma vez Obrigado aí pelos 27 inscritos no canal Que Deus, o meu Criador, o Criador de vocês, abençoe vocês abundantemente, hoje e sempre Muito obrigado mesmo, e deixe seu like e se inscreva aí no canal Compartilha aí, e vamos que vamos, o conteúdo é assim, gente Vou mostrar pra vocês algumas coisas aí, meu dia a dia, minha rotina, onde eu tô passando, onde eu tô andando Não sei se ficar por dentro aí, é bom, né, você tá sem fazer nada Vê aí uns vídeos aí, como é que tá a capital O dia de hoje, uma pessoa, você vê que um dia de sol, né, um dia bacana aí Um sol bacana hoje, deu praia, né, deu praia Eu não pude ir pra praia porque, você sabe, né, gente, trabalho bastante, trabalho muito, pintura É uma correria grande, né, mas vamos que vamos que a volta não para e você sabe, né Quem trabalha, Deus dá sempre ajuda, Deus tá sempre do lado, e trabalhar é bom, nos enriquece, né, a alma Nos dá uma vida bacana, né, pra que a gente proporcione bons momentos pras nossas vidas, né Então, a gente tem que pensar sempre, gente, positivamente, viu Pensar positivo, que tudo dará certo Pensamento positivo em primeiro lugar Nada de pensar negativo, nada de negativo na vida de vocês Nada negativo, sempre positivo Eu quero pedir pra vocês, 24 horas Pensar positivamente Pra vocês verem Façam um teste aí, de 15 dias Pensando positivo, que a vida de vocês Vai mudar Radicalmente Pra melhor Tá bom, gente? Obrigado aí, aqui é a Avenida Beira Rio E não esqueça, deixa o seu like Se inscreva no canal aí Obrigado aí, mais uma vez 27 inscritos Que Deus abençoe sempre vocês Que vocês sempre andem nos caminhos de Deus, do Criador E a família de vocês também, tá, gente? Obrigado aí por tudo E valeu E aqui, olha, Avenida Beira Rio Vocês podem ver aí o dia, um dia hoje bacana, né Um dia de sol, um dia tranquilo, né, de pessoa E vamos que vamos, né Vou chegando aqui agora na Na Unimed, né Aqui é a Unimed João Pessoa, né Que continua aqui na Avenida Beira Rio É, aqui Tem essa comunidade aqui, ó Comunidade bacana Comunidade aqui, ó E é isso aí, gente Inclusive já fiz pintura aí nessa comunidade, né Casa de um colega meu que trabalha na TV Cabo Branco Aqui é filial Globo Paraíba, né E vamos que vamos, gente Olha aí, ó Aqui tem o grande hospital da Unimed, ó Esse é o hospital da Unimed aqui João Pessoa Aqui no estado da Paraíba Capital João Pessoa, aí, ó Hospital Unimed E tô aqui, gente Seguindo aqui Avenida Beira Rio As lojas Hoje, né Já fecharam, né Hoje já fecharam O pessoal que trabalhou Já trabalhou Acho que fecha mais cedo as coisas Né Inclusive quase que eu não Consigo ir na lotérica Mas é isso, gente Aí eu tô por aqui, ó Agora aqui tem o posto do Afrânio, né Aqui é o posto do Afrânio Posto do Afrânio aí, ó Vocês podem ver aí O posto do Afrânio Posto aí famoso aqui Na Avenida Beira Rio E eu por aqui, ó O sinal abriu, né E eu vou seguindo aqui a viagem Mostrando pra vocês aqui A Avenida Beira Rio, tá, gente Então não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal E como eu disse Pensamento positivo sempre Tudo de bom No fim de semana Ótimo sábado Valeu Fiquem com Deus Tchau, tchau